Ande, ande irmã Siga, siga então Não pare no caminho Siga em direção ao rei E o Senhor te dá a mão E te leva na direção Ninguém não Corra, corra, irmão Não pare, não Mas somos o Senhor É, somos o Senhor É, somos o Senhor Pode andar bem junto a ti É, somos o Senhor Então siga até o fim Então você Siga Siga o rei Não pare agora Mas siga o rei Louve, louve agora Cristo da vitória É só louvar É só louvar É só louvar É só o Senhor É só o Senhor Pode andar bem junto a ti É só o Senhor Então siga até o fim Então você siga, siga o reino Não pare agora Louve, louve agora Cristo da vitória É só louvar Siga, siga o reino Não pare, mas siga o reino Siga, siga o reino Não pare, mas siga o reino Aleluia Não pare, mas siga o reino